Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube eu sou o Roger e estou aqui hoje para bater um papo sobre jardinagem com você e nesse episódio eu vou falar um pouco sobre pimentas ornamentais e micro hidroponia o nome parece composo mas é na verdade a coisa é muito simples e você confere comigo e logo após a vinheta Ok e para aqueles que estão chegando no canal pela primeira vez eu vou mostrar de forma muito resumida o que que é um sistema de hidroponia eu tenho um reservatório esse reservatório foi feito com vidro de conserva que a gente passou um spray e colocou um líquido de hidroponia ali uma solução nutritiva e aqui um copo descartado onde tem pedras de argila expandida e a planta está se desenvolvendo a planta ela é de porte médio mas quando cultivada em sistema pequeno ela também produz pimentas e trata-se de uma pimenteira chamada Bolivian Rainbow então assim de forma resumida hidroponia você tem um reservatório com líquido e uma planta se desenvolvendo sem terra agora eu vou mostrar para vocês aqui como é um bate-papo alguns dos resultados que eu tô obtendo que eu acho muito interessante com pimenteiras ornamentais cultivadas dessa forma essa pinteira a gente chama ela aqui de pirâmide negra ornamental ela dá flores roxas pimentas negras e que depois de um tempo vão amadurecer para um vermelho ela tá plantada aqui no sistema não hidropônico esse sistema aqui é terra tem terra ali debaixo dos pedriscos e essa terra tá sendo adubada com um produto que a gente chama de osmocote ele é um adubo de dissolução lenta você coloca aí uma colher de chá de osmocote e depois só vai molhando a sua pimenteira então esse daqui é o resultado que a gente tem na terra tá eu vou trazer outra pimenteira da mesma e é variedade e sistemas hidropônicos e daqui a outra também da mesma idade essas pimenteiras elas foram plantadas a cerca de cento e cem dias atrás tá não transplante é plantadas mesmo né então da da germinação até aqui tem aproximadamente 100 dias e essa já tá no sistema hidropônico ela quer ver ó essa foi transplantada tem a data aqui dia 8 do 5 hoje é dia 11 de julho né então tem dois meses do transplante então essa já tá no sistema aqui eu não chamo de micro sistema eu chamo de sistema porque eu tenho cinco litros aqui nesse recipiente e eu tenho uma pimenteira de porte anão então é um sistema adequado para ela para ela não é um micro sistema é um sistema normal né e ela desenvolveu diferente daquela que desenvolveu como ali são duas plantas elas competem entre elas as pimentas as pimentas vão ficar menores como aqui é só uma planta você vai ter pimentas maiores e o pé vai para se desenvolver melhor mas tá mostrado primeira planta terra segunda planta no sistema hidropônico adequado para o tamanho da planta desenvolver todo seu potencial agora vamos ver micro sistema e esse já é um micro sistema eu tenho um pote aqui que tem apenas 500 ml de capacidade total e eu tenho um pouquinho lá plantinha se desenvolvendo também com bons frutos com flores na hidroponia né e você vê aí as raízes isso aqui é só uma ponta de uma garrafa pet dessa pequenininha que foi cortada e ali tá a solução hidropônica vou mostrar para vocês que gosta de hidroponia gosta de ver raízes tá a saúde das raízes plantas da planta é uma plantinha de 100 dias e isso aqui é o pote de de palmito foi revestido aí com sisal né para quê para fingir decoração é uma planta legal para você é colocar numa mesa para decorar deixa eu ver se aqui eu consigo filmar melhor e aí você tem sua plantinha de decoração né o sisal dá um charme especial aí o palmito né é o que o pessoal hoje tem falado de luxo do lixo né essa é a a expressão que eu tenho escutado muito né quando se usa materiais reciclados para para fazer um trabalho né então micro sistema hidropônico pequenininho é cerca de 500 ml sair de de solução vamos ver mais uma uma vez aqui e essa planta ela tem um fato interessante ela nasceu aqui se você procurar nos vídeos atrás eu mostro como fazer micro sistema e ela nunca foi transplantada ela foi germinada aqui mesmo e ela tá aí com 100 dias 120 dias no máximo da que que foi plantada tá tá nessa fase vamos ver mais um micro primeiro sistema a mesma pirâmide negra agora no sistema eu vou falar para vocês que incrível isso aqui esse sistema tem menos de 300 ml tá porque você quer aquela garrafinha pet a pet do de 500 ml né garrafa pet 500 ml que foi cortada e foi colocada aqui também como eu falei ela nasceu aqui ela nunca foi transplantada tá plantei ela direto aí vocês devem tá vendo assim umas manchinhas aqui é porque eu apliquei um inseticida né e ele tem um pouco de enxofre acredito e ficou um pouco manchado tá antes que me perguntem aí qual inseticida qual inseticida foi piretrina tá para uso doméstico comprei na casa de jardinagem cheguei lá olha tô com as plantas que tá tendo um pouco de pulgão e coxonilha aí é o rapaz me recomendou uma esse piretrina para uso doméstico e eu diluí em água pulverizei nas plantas aí por isso que você vê começa a secar e começa a aparecer uma manchinha de enxofre aqui ou da própria do do veículo lá que manipular o o inseticida mais inseticida fraco tá de uso doméstico pode usar aí no seu jardim sem problema nenhum não é de uso profissional então tá apresentado para vocês você viu uma pirâmide negra ornamental na terra ela no sistema que eu falo o sistema que desenvolve todo o potencial da planta né como ela tem porte pequeno ser mais do que o suficiente vamos checar as raízes dela aqui ó ver se tá tudo ok olha aí que maravilha bom então esse daí no sistema e essas outras duas em microsistema sisteminhas pequenos e essa daqui decorado né essa aqui também decorado eu vou mostrar para você um detalhe olha só tá aí a plantinha né e ver seu foco melhor aqui e ali tá o onde ela tá se alimentando né olha como é pequeno aquele espaço é um terço da garrafa pete eu vou tirar aqui para mostrar se é um cachepó tá é que usa com finalidade decoração é dá uma dica principalmente para os homens aí às vezes estão fazendo muita jardinagem a esposa começa a não gostar de um pouco da bagunça aí a gente começa a decorar assim a as coisas aí ela começa a achar bonito né ela incentiva você a mexer com as coisas né e também é para você presentear eu tinha outras plantas aqui minha filha acabou levando um amigo acaba levando que acha bonitinho e a gente pega e doa né para as pessoas é uma forma muito legal e muito generosa assim de passar isso aí adiante bom então para você entender a comparação você pegou a garrafa dessas pete de 500 ml né eu cortei ela mais ou menos aqui inverti isso e o que eu obtive foi aqui ó coloquei um substrato ali botei uma semente de pimenta e solução hidropônica fui completando o nível sempre que baixo até ela ficar essa planta tá é uma planta super tranquila ela não gosta muito de sol 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 direto não é legal não a maioria das pimentas não gostam tanto de sol direto gostam de luminosidade mas nem tanto de sol vou mostrar para vocês coisas bem legais agora é pimentas diferente de ornamentais também cultivado em micro sistemas o sistema que eu já mostrei feito com a embalagem do leite longa vida né tem tela aqui de preto não foi nem por causa da luz foi mais finalidade decorativa tirar a marca do fabricante de leite lá e tal e olha aí isso aqui é uma pimenta biquinho amarela tá ela deve ter 120 dias e tá produzindo tá dá para ir pegando pimentinhas é uma planta saudável tá tem flores produzindo em apenas embalagem de um litro tá então pimenta biquinho amarela ainda nem apresentei essa pimenteira no canal depois pretendo apresentar né pimenta para quem não gosta de ardência pimenta né gosta de sabor muito usado aqui na nossa região e essa aqui já é uma pimenteira que ela era grande ela produziu o primeiro bastante durante um ano mais ou menos aí eu fiz uma poda bem radical nela para transformar ela numa arvorezinha num bonsai a gente chama de bonshi é um bonsai de pimenta é a pimenteira bolivian rainbow né e ela tá aí ficando soltou tava toda florida agora tá cheio de frutos e e é um arco-íris de pimenta né também produzindo aí no microsistema isso aqui então é um tipo um bonshi bonsai de pimenta mostrar mais bonsai de pimenta para vocês é esse aqui é um outro bonshi é um bonsai da pimenta é uma pimenta chamada pérola negra esse recipiente aqui ele é hidropônico apesar de pequenininho assim ele também é tá na hidroponia nesse caso aqui eu boto bastante argila expandida para baixo para dar suporte para planta mas não tem terra tá e uma vez por semana eu pego aqui uma planta cerca de 300 500 ml de solução hidropônica e põe aqui na minha plantinha eu gosto de colocar aqui para não manchar muito ali ó e se a planta é o trabalho que ela me dá só esse uma vez por semana fazer isso eu acho que é pouco trabalho essa é uma pimenta black pearl e depois eu vou deixar ela lá no sol essas folhas vão ficar extremamente negras e ela já tá apresentando uns botões florais aí logo logo ela vai estar produzindo um umas pimentinhas no formato de jabuticaba e você pode ver que ela tá ficando com o aspecto de uma árvore né essa é a ideia do do bonshi a ideia do bonsai é fazer uma coisa para uma planta pequena formato de árvore então sistema microsistema também de hidroponia né e fácil de cuidar fácil de levar mostrar para vocês mais um ralapenho farmers market produzindo um sistema sistema maior e essa daqui é a minha versão do ralapenho farmers market na versão microsistema deve ter uns três litros uns dois litros três litros esse recipiente era um pote de doce que a minha esposa trouxe aí para casa e eu raptei ele depois que consumiram os doces para fazer esse sisteminha né então as raízes estão saudáveis também já tem outros frutos nascendo ali a pimenta também e tá muito florida não tá abortando flores que é legal isso é pimenta e aborta muito flor muita flor quando a nutrição não tá adequada ou quando o tamanho do vaso não é adequado ela não consegue segurar todos os frutos né aí ela vai soltando as flores sem formação de frutos bom a ideia minha hoje era essa era bater um papo mostrar para vocês esses microsistemas de hidroponia é quem tem pouco espaço é é uma boa opção então essa era minha intenção do dia mostrar para vocês que em pequenos recipientes em pequenos espaços é possível você criar uma floresta de plantinhas aí seja na terra né seja na hidroponia eu acho que na hidroponia as coisas vão mais fáceis são mais fáceis mais fácil de cuidar né e vale muito também escolher uma variedade adequada e você escolher na variedade adequado e partir também para tentativa e fazer um erro né eu mostro muito resultado legal e tal mas eu erro muito também tá gente eu perco algumas plantas é em planta que eu acho que vai dar certo no sistema e não vai eu vou compartilhar com vocês os bons resultados né e orientar às vezes em um resultado ruim que eu tive para que você evite de cair no mesmo erro é isso espero que você goste desse conteúdo né e compartilhe ele com um outros jardineiros aí que que curtem isso e deixe aí também a sua sugestão de vídeo que que você gostaria aqui de ver aqui no papo de jardinagem tá no mais é isso bons cultivos fiquem com deus e até um próximo vídeo E aí eu